Hoje eu tenho um desafio pra fazer com vocês, cara, como vocês já viram no título do vídeo, eu vou testar não apenas um datapack, ou dois, ou três, ou quatro Como assim? Levei quatro? Mano, eu vou testar vários datapacks ao mesmo tempo E vamos ver como é que vai ser essa aventura insana Então, vocês já se inscrevem aqui no canal, galera, a nova meta, não sei nem se eu consigo falar isso direito É um milhão de inscritos, cara, olha que top Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sinelo, seu mano, e deixa muito like Um milhão, cara, um milho grandão, sabe? Um milhão, um melão, um melão, um melão Então, galera, bora fazer o seguinte, o comando é barra MP E aqui nós temos o nosso acernal, galera, onde a gente vai poder escolher vários datapacks e juntar O que eu acho melhor, cara, é juntar um datapack no outro Então, ó, vamos ver, esse aqui é TNT on Selfie E não é selfie de tirar selfie, que precisa fazer essa piada aí, mano TNT vai spawnar em você a cada minuto A gente pode colocar esse Todo bloco que o sol tocar vai quebrar Esse eu não vou colocar agora, mas vamos esperar Mobis vão multiplicar quando você irritar Esse eu vou colocar com certeza Você apenas tem um coração Pra não ficar muito difícil, como eu vou colocar na TNT, eu não vou ativar ele, beleza? Jump está desabilitado Provavelmente eu vou colocar isso aqui também E eu vou colocar vários outros Cara, deixa eu ver Você morre se o sol tocar, muito difícil Ó, já sei, já sei, ó, tive uma ideia, ó A cada um minuto a gente ativa um datapack Beleza, ótimo A cada um minuto Eu vou colocar aqui no cronômetro, viu? Vai Nossa, o cara vai colocar mesmo Não, eu vou colocar, eu tô pegando aqui, mano Pode ser? Tá valendo já? Tá valendo? Tá valendo? Vai demorar 20 minutos pra... 20 minutos É, 20 minutos pra gente testar tudo 1, 2, 3... 9 vezes 2, 18 Pronto Vamos lá 3, 2, 1 Valendo Primeiro vai ser o da TNT, cara Ah, beleza TNT, o que que ele faz? Ela vai esfaunar a TNT a cada minuto Não, beleza Ah, mas fica aqui de boa, hein, não? Calma, ele começa pelo básico A gente vai... A gente vai começar... Oh, mas tem uns que são impossíveis, cara A gente já tem cronômetro natural Exato Puts, é verdade É verdade Eu coloquei na... Puts, é verdade Tem que pegar madeira e tal, essas coisas, mano E tem uma barreira, cara Por que que tem essa barreira aqui? Vocês podem estar se perguntando Imagina dropar TNT no mundo Foi Explodiu Já foi um minuto Já foi um? Não, não foi um minuto, não Daqui 40 segundos ainda, mano O meu apareceu TNT Então, é aleatório? Não sei Pera, você leu? Ibi Ah, mas será que você é o dono do mapa E vai dropar em você, Pixel? Fica parado Bora ficar parado Ih Eita Ó, três Eu vou ativar o próximo Dois Um Eita É nós dois É nós dois É nós dois É que tinha bugado, eu acho mesmo Tá Esse aqui é o seguinte, Pixel Opa, meu Deus Minha câmera Caiu Calma Tá tudo safe Pera Voltei, galera Todo bloco que só tocar Todo bloco que só tocar Vai quebrar devagar pra baixo Calma Mas será que é isso mesmo? Porque o sol tá tocando aqui E não tá acontecendo nada Eu ativei mesmo? Sim E o bloco não coisou Calma E a TNT ativou A TNT ativou Eu vou ativar outro Eu vou ativar outro aqui já Ahn Mobis multiplica quando você bate neles Teste aí, Pixel Uh, funcionou Essa aí Não, não Para aí Olha que vai bugar, mano Olha, olha Olha o lagando já Olha o lagando já Não, não Sai fora Ai, meu Deus do céu Deu um monte já aqui Ô, eu vou fazer o seguinte, ó Fica aqui perto Fica aqui perto Fica aqui perto Pra gente matar essas coisas aqui Aí, ó Foi, 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 foi TNT Pô Caraca Próximo, próximo Não Tá dois minutos, mano A gente ativou três já Calma aí Tá muito rápido Acho que a TNT tá mais rápido que um minuto, hein, mano A TNT tá mais rápido que um minuto Eu quero saber Cadê aquela que a gente viu Eu vou aqui perto aqui das vacas, mano Só pra gente poder Explodir elas aqui Tem uns Um trolem aqui Ó, os próximos O próximo vai ser Opa Ai, o próximo é muito difícil Pisso, posso pular ele? Por quê? É, você só vai ter um coração, mano Tá bom Tá bom Só tem um coração Nossa Sai Você Você, eu sei Você queria que eu colocasse esse Você queria que eu colocasse Ai, meu Deus do céu Mano, tá muito difícil Não tem que ir pro vento Não tem que ir pro vento Pelo amor de Deus Me ajuda, pelo amor de Deus Agora tem, agora tem Agora tem, beleza Beleza Peguei meus itens Dá-me a picareta Três minutos agora, Pinto Tá com três minutos O que que aconteceu? Uou Ah, eu acho que quando a gente morre em reseta Sei lá, buga Hum Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser, pode ser, mano Ó, vou ficar parado Vou ficar paradão A cada um minuto, galera Tem muito mob aqui Eu vou, eu vou dropar mais galinha Mais vaca, tá, Pixar? Tá Não, para É isso, Pixar Eu vou ficar aqui dentro Meu Deus Eu caí Eu morri Meu Deus do céu Caraca Você explodiu tudo Eu não, foi você Você conseguiu explodir todas Caraca Beleza Tá vendo, né, galera Pronto, pronto Próximo, próximo Você não pode mais pular Eu não vou conseguir sair daqui Meu Deus É muito difícil, cara Olha isso Eu não consegui sair daqui Mano Eu vou morrer Quando eu for Olha, testa Testa correr Testa correr com ela Apertando espaço Várias vezes Ah Você tá pulando É porque eu morri Ah, tem que dar Deixa eu ver de novo Qual que é a data pack do pulo Então, jump Ativa Agora eu não consigo pular mais, não Ó, vai pulando Vai correndo e pulando Ah, ele pega a velocidade É, é como se fosse aquele negocinho do pulo, cara 4 e 30, pisa 4 e 30 Opa Caraca, tá quase, hein, mano Tá ficando muito difícil já, velho Ô, mano, esse do pulo é muito roubado, mano Mas tem que morrer Ele para Ele para de funcionar Para? Beleza, beleza, beleza Tá, mas agora tem que morrer Porque eu não consigo pular Então Ah, meu Deus Ah, tá Não dá Ah, eu vou ficar parado aqui Esperando a TNT explodir, mano 3 2 1 Ahn Ok Blocos aleatórios vão cair do céu Uh, boa Essa ideia é bom Blocos aleatórios vão cair do céu Mas cadê os blocos aleatórios? Aí, voltei a pular Hoje não tá caindo blocos aleatórios do céu não, Pixel Cadê os blocos aleatórios do céu? Cadê os blocos aleatórios do céu? Cadê os blocos aleatórios? Eu acho que isso aí não tá funcionando muito bem, não Calma, eu vou colocar outro, vai Como isso aí não funcionou, eu vou colocar outro Você vai morrer se tiver no sol Quê? Não, não Não, não Nesse bloco não Não Beleza, não Não, beleza Olha, Vi Você Aê, espandei certo Uh, espandei embaixo da casa Sério? Me dá TP Por favor, me dá TP Por favor, me dá TP Pelo amor de Deus, Pixel, eu tô preso Ah, tenta dar, tenta dar Morre, aí, beleza Foi? Eu vou desabilitar esse aqui, mano Não dá Esse aí não dá Ahn Esse não dá Esse não dá Esse não dá Não, é impossível É impossível, cara Ahn Bom, não, a gente pode colocar Mas só depois Ai, tem Morri, mano Tão com coração O time esquecido disso, cara Bom, tem outro Deixa eu só ligar aqui Calma, calma Beleza Temos outro aqui, ó Que é Uh, não anda, Pixel Hã? A cada vez que você andar Você vai ficar mais rápido Ah, então anda Então Tem hora que você vai ficar muito rápido Eu tô andando aqui Não tá ficando rápido Eu tô ficando mais rápido Você tá ficando mais rápido? Eu tô sentindo que eu tô ficando Calma, mano Deixa eu andar aqui Eu acho que eu tô ficando mais rápido Eu não tô sentindo muito bem Mas eu acho que eu tô ficando mais rápido, Pixel Não sei, mano Eu dei um knockback bonito aqui, mano Tá, eu tô sentindo também um negócio estranho Mas eu não sei se é rápido Eu não sei se é É, eu também não Não sei, mano Eu acho que é efeito placebo Efeito placebo Nossa, eu acho que eu assisto Então Você pega menos e menos Você vai ter menos e menos inventário No seu espaço, cara Que? Tem que ser que é roubado Espaço no seu inventário Não é inventário no seu espaço Mas é Você falou espaço no seu inventário Então Você falou inventário no seu espaço, cara Você vai ter menos e menos Invent... Espaço no seu inventário Você falou inventário no seu... Ah, tá ficando rápido, sim Aí, ó Tô falando Tô falando Tô falando Tá rapidão aqui, cara E você vai ter menos e menos e menos e menos e menos espaço no seu inventário Opa Opa Então tô conseguindo ver esse espaço Caraca, tá ficando muito rápido, Pixel Tá ficando rapidão Tá começando a ficar mais rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ok, vou ativar outro Vou ativar outro Vou ativar... Esse aqui que eu não consigo nem ler, mano Water, sobe Meu Deus A Water A Water Ai, meu Deus Sai, sai Mas daí a gente devia ter ativado primeiro Então A TNT vai... Vai chover TNT constantemente Quê? Ah, não chove Não, os de chover não chove Não, não funciona É, não tava funcionando Será que é porque o weather tá clear, velho? Não, e tá chovendo Não tá chovendo, tá chovendo água É, tô sentindo que a águazinha é boazinha, mano Água tá boa, água tá boa Tá, como o do weather não tá funcionando Eu vou... Ai, meu Deus, tô morrendo Vou morrer, vou morrer Beleza Ok, vou colocar outro Vou colocar blocos com poção de efeito Meu Deus, Pixel Quê? Meu Deus, Pixel O que é esse? Eu não sei Blocos vai ter poderes? Eu entendi que vai ter blo... Potium Blocks, mano Como assim? Não, pera Ah, MB Pera Potium Blocks, ó Ahn... Tem efeito de poção? É, blocos tem efeito de poção Será que se eu te bater... Ah, quebra o bloco, quebra o bloco Toda vez que você quebra o bloco Nossa, eu tô com health boost Nossa, que da hora, cara Quebra o bloco de grama Que vai mais rápido Ah, mas eu morri, mano Toda hora eu fico morrendo agora Uh Olha, a água está crescendo Cadê? Pelo menos a água... Não, pelo menos tem no chat, né? Ah, water is risen Nossa, ele abre a minha conta Não quebra a grama, conta É, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado Beleza, deixa eu ativar a outra aqui, ó Ahn... Agora a lava vai crescer Agora tá bugado Agora vai bugar muito Meu, não, não... Lava com água é obsidian como stone, Pixel Um desses dois, mano Tá, vai ser complicado isso aqui, mano Vai ser muito complicado Deixa eu ativar outro Vou ativar logo na hora, mano Negócio de um minuto Opa, travou, Pixel Travou Travou Travou? Eu não consigo mais bater em nada Pixel, eu acho que a gente bugou o mapa Eu acho que a gente... A gente fechou o mapa, Pixel A gente fechou o mapa, mano Não acredita, gente Ah, você caiu Você caiu Ah, só eu caí? Não tá nada demais? Ah, voltou, voltou, voltou Agora voltou Tenta entrar de novo Tá, tô entrando Aí, foi Boa Nossa senhora Beleza, beleza Ah, voltou até o do não pular, mano Voltou até que não pode mais pular Calma Barra MB Deixa eu ver One player dies, everyone dies Se um player morrer, todos morrem É isso, Pixel É isso, Pixel Não morre, não Você não vai morrer, não, Pixel Ok, beleza Vou ativar outro logo de cara Todos os players compartilham vida Esse aqui é da hora Nossa Não Ah, então se eu tomar dano Você também toma Ahn... Sim Pera, não Sério? Deixa eu ver Uh! Olha ele, cara Olha ele, mano Olha ele Ahn... Tem um aqui, cara Que eu não sei o que que é A Ender Dragon vai spawnar Sério? É, alguma coisa com a Ender Dragon vai spawnar, mano Se você fizer alguma coisa Calma, calma Deixa eu ver Deixa eu ler de novo aqui Ahn... Ahn... Eu não entendi por que tá passando Alguma coisa sobre o tempo Pixel sai! Para de morrer! Eu respawno! Eu respawno! Eu respawno! Você tava vo... Mano, você respawnou Num canto onde você tava voando Aí a gente... Mano, olha o Pixel, cara Você também tá conseguindo respawnar? Você tá conseguindo respawnar? Não, eu tô morrendo, Pixel Calma, eu vou tentar Calma Calma Pixel, é isso, mano A gente bugou o mapa, véi A gente bugou... Aí, boa! Deu certo, funcionou Funcionou Finalmente, finalmente, finalmente Finalmente Bora mais, bora mais, bora mais A gente coloca... Vou ativar vários, mano Vou ativar You can only eat ours Tá? Que? Ahn... Para, para Isso, 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 isso Ah, esse daí eu já vi em algum lugar, ó Você só pode comer ores É... Se você sair, você vai morrer E se você... Se mover, você... Leave a Bedrock Trail O que que é isso? Como que é isso? Death out? Como que é? Death out? Peraí, deixa eu ver Ah, foi Death out? Ahn... Você está fora se você morrer Pera Se você morrer, você está fora Hardcore É hardcore agora Não morre Ahn... Mano, um coração Um coração Pensa Meu Deus Do nada, ficou rápido Acabou Ah não, a gente está no Spectator Meu Deus A gente conseguiu gerar o mapa, mano A gente conseguiu bugar o mapa Não, calma aí Deixa eu ver só onde é que está a lava Que era para ter uma lava subindo E uma água também Ah, ele está no Spectator Eu estou no Spectator Sei lá É falso É Spectator falso Não, mas eu consigo entrar nos mobs ainda Eu não consigo entrar Peraí Bate neles Eu consigo entrar nos mobs Mas não consigo entrar na terra Que Spectator... Ahn... Mano, que doido A gente conseguiu Primeiro, cachar o Minecraft Agora... Depois, bugar várias formas E, mano, todos os datapacks Não usem vários datapacks juntos, cara Mas se vocês quiserem que a gente faça a parte 2 Não faça isso Mas eu estou fazendo a parte 2 agora Se vocês quiserem Deixem nos comentários, beleza? Vamos indo nessa Um beijo, um cheiro Fica com Deus Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Píxel Você colocou no Spectator? Deu! Ah, mas eu queria ver a água É, e não aparece não Não estou vendo a água aqui Agora vai Agora é só descer aqui, ó Desce Vai descer? É isso, galera Um beijo Fica com Deus Até a próxima Fui! 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 Fui!